Já tô sentindo, eu tô sentindo, olha se não é, olha se não é agora. Eita, Nigomes, vai mulher, tô sentindo. É difícil, Erling. Tô. Inclusive até a polícia tá chegando aqui agora, meu filho, pra tentar organizar, porque é difícil. Olha, o banco, a Casa Lotérica, ele teve a permissão de funcionar nesses dias aí que virão. Inclusive a FebraBank, a federação que toma conta dos bancos aí no Brasil, divulgou uma nota dizendo que, olha, vão funcionar, mas não serão todos os serviços. Só aqueles serviços mais essenciais, mais urgentes, pessoal que é aposentado, que é pensionista, né, o pagamento dos benefícios do Bolsa Família, por exemplo. E a gente sabe, Erling, que tem um pessoal que não tem nem acesso à tecnologia e nem tem aquela facilidade. Aí o resultado é esse aqui, meu filho. O Magno vai mostrar aí, ó, isso que agora a fila já tá menor, viu? Só pra contextualizar pra vocês aí de casa, eu tô aqui na agência de Cruz das Armas e já me disseram que agora tá bom. 12h35, agora tá menor, inclusive, o movimento. Ô, gente, me ajuda aqui. Essa loja devia estar aberta? Essa loja devia estar fechada, gente. Ô, eu vou chamar a fiscalização pra vir aqui, que não é possível, não. Não é conveniência pra estar aberta, não é pra estar fechada. Ô, Erling, sei não. Ô, é só a misericórdia. Só a misericórdia. Se tiver comida, pode vender. Bom, enfim, é complicado. Mas só pra dizer que você, você que tá em casa, tem alguma pendência pra resolver no banco, o banco tá funcionando. Banco, casa lotérica, eles estão funcionando. E aí é o seguinte, pra que ninguém entre na agência e fique todo mundo lá dentro, o pessoal fica do lado de fora. E essa é uma cena que é frequente, principalmente em agências mais movimentadas como é essa. Que a gente tá aqui em Cruz das Armas. Pra cá, eu já observei também em outras agências. Por exemplo, lá na Epitácio Pessoa, tem fila também do lado de fora. E é justamente pra tentar controlar a fiscalização lá dentro. Tá chegando agora aqui uma fiscalização justamente pra poder ver como é que tá a situação lá dentro do banco pra justificar esse monte de gente aqui fora na fila. E assim, o pessoal do banco até tenta organizar da forma que eles podem pra evitar que aqui do lado de fora, mesmo sendo fora da agência, que as pessoas não fiquem tão próximas umas das outras. Mas lá dentro a gente não pode entrar, mas a gente consegue visualizar que também tem cena de muita gente lá dentro. E como tem o serviço do banco funcionando, e a gente não sabe até que ponto que é caracterizado como essencial ou não, porque como eu falei, tem gente que realmente tem tendência pra resolver, mas não sabe resolver pelos aplicativos de internet. Então tem que vir pra agência bancária. E aí o resultado é esse. Infelizmente, Erli, muita gente na fila do banco. E também que você falou aí, contextualizando a questão dos ônibus, eu vou pegar a magna aqui só pra finalizar, mostrando pra você de ônibus, talvez até por um reflexo desse banco lotado, a parada de ônibus aqui em Cruz das Armas também tá lotada, Erli. Vai! Ó, duas coisas aí que vamos meter o dedo na ferida. Bora meter o dedo no buraco da ferida, bora! Se você se machuca, chega no hospital, o que é que acontece? Eles passam a mão pra limpar a ferida, pra poder colocar a medicação. Então bora meter o dedo na ferida. Olha aqui mais uma vez, ó. Ó, mais uma vez aí, ó. Deixa eu ver no interior desse ônibus aí, ó. Olha o ônibus aí. No meu entender, a bola fora na antecipação desses feriados é a diminuição de número de ônibus. Eu já disse aqui. Dá tempo de voltar atrás. A partir da manhã, bota 50%, aumenta, porque tem muita gente que vai circular, porque precisa. Liberdade com responsabilidade. Agora aqui, agência bancária aqui, ó. Me diga uma coisa aí. Tem prejuízo em agência bancária? Não tem, meu irmão. A agência bancária, banco, banqueiro, nesse Brasil, só quem ganha dinheiro é banco, é banqueiro, é juro. Olha aqui, ó. Uma agência bancária que é do governo federal. No meu entender, não vai funcionar. Não tem que distanciar. Então, ó, você que tem sua empresa, você trata seu cliente a pão de ló. Não é pra que seu cliente volte. Como é tratado o cliente, pelo menos, da agência bancária aqui, ó. Da caixa econômica aqui, ó. No meu entender, o PROCON entrou lá dentro. Ele era pra pegar o gerente e dizer, vamos ali, ó. Vamos ali. Pelo menos pra mostrar a atitude. Porque, ó, não custa nada. Uma agência bancária vai quebrar se colocar umas tendas aqui fora. aqueles disciplinador que o cabra vai igual um corrupio assim, se distanciando, pra dar mais dignidade. Olha aí, onde é que tá aqui, ó. O que adianta? Você, meu irmão, tá com a porta fechada da sua empresa, se a agência bancária tá assim. Se o ônibus tá desse jeito. Secretário de Estado de Saúde, Geraldo Medeiros, ó. Isso aqui, tão trabalhando contra o senhor, isso aqui, ó. Tão trabalhando contra o senhor, Secretário Municipal de Saúde, Prefeito de João Pessoa, Governador do Estado. Olhem pra isso aqui. Porque isso aqui, na verdade, tá trabalhando contra todo um processo que é feito pra que se quebre a inclinação do crescimento dos casos do vírus. Isso aqui quebra. Não adianta, meu irmão. Profissionais da área de saúde estão sufocados, estão cansados. Aí eu vejo a agência bancária que é o... Eu ia dizer um negócio aqui agora que eu segurei pelo rabo. A agência bancária hoje enfia dinheiro lá dentro que não cabe mais a agência bancária. A parte de banco é que é só quem ganha dinheiro. Não para de ganhar dinheiro a agência bancária, banco. Olha aqui, ó. Olha a cena aqui. Secretário de Estado de Saúde, Geraldo Medeiros. Qual é o nome do secretário municipal? Fábio Rocha. Secretário Fábio Rocha, secretário de Saúde. Isso aqui tudinho, olha. Isso aqui tudinho vai atrapalhar o trabalho de vocês. Olha aí, ó. O que adianta? Fora do jeito que tá. Volta pra mim aqui, ó. Deixa eu dar um recado aqui.